Durante quatro séculos, a economia da campanha gaúcha esteve baseada na pecuária extensiva. Os pampas do extremo sul abasteceram, em sucessivos ciclos econômicos, o Brasil e o mundo, com carne e produtos derivados, como charque, couro e lã. No século XX, lavouras de arroz começaram a ser cultivadas, principalmente através de arrendamentos diárias. Nas safras mais recentes, são os plantios de soja e a silvicultura que passam a disputar as terras da região. Ficaram para trás as imensas estruturas industriais, frigoríficos, lanifícios, os prédios públicos e residências suntuosas. São marcas de um tempo em que a pecuária se expandia nos pampas. A extensão da malha rodoviária na década de 50 diminui o isolamento comercial da fronteira. Produtos de regiões distantes passam a inundar o comércio a preços mais baixos. É a cultura do free shop. 90% é fora da cidade. Aqui não produz nada. Dessa parte de hortifruti, assim, que a gente possa trabalhar dentro aqui, é muito pouco. Eu posso dizer que 90% a 95% eu puxo de Porto Alegre. Aqui é quase nada que a gente compra, tudo vem de lá. Dá para contar nos dedos as pessoas que plantam aqui. Quando eles plantam, eles querem mais caro do que vêm de lá. 700 caixas com 12 pés cada uma. Ó, 700 vezes 12. 8.400 pés de avance na semana. Cenoura que tu pode ver aqui são 400, tá vendo? 200 caixas de cenoura. 4 toneladas de cenoura hoje. E não existe essa produção. Não existe. Se não nós compraríamos, por que nós vamos deslocar aqui 500 quilômetros com capital, com carretas, refrigeradas e coisas para trazer, para abastecer aqui, se nós tivéssemos aqui? Não era necessário. Para nós seria interessante que isto se produzisse aqui e aqui ficasse. Já pensou? O município desenvolveria. O que vocês acham? É isso que a gente está tentando entender. Exatamente, temos que entender. Na década de 90, 31 fazendas do município foram repartidas em pequenas parcelas de terra através da política de reforma agrária. Nesses lotes, que somam mais de 26 mil hectares, foram assentadas cerca de mil famílias. A falta de infraestrutura e equipamentos leva essas famílias a se organizarem e encontrarem saídas por si mesmas. E tal como nas comunidades agrícolas tradicionais, os agricultores formam pequenos grupos, associações e parcerias para conseguir realizar a produção. E é aqui que o filme começa, onde o que é novo se combina com o que já existia. Na chegada, só tinha as sedes da fazenda. Não tinha nem onde morar. Ficava tudo meio junto, meio amontoado. Na verdade, nós chegamos aqui e a primeira coisa que nós pensamos era de ir embora. Porque, na verdade, o Intra jogou nós aqui e ficamos três, quatro anos abandonados. Então, eu andei nesses campos naquela época lá. Imagina, ia num lugar, parecia bonito. Ia num outro lugar também, mas era tudo igual. Era tudo a mesma coisa. E aí já foi iniciado um trabalho coletivo. Primeiro ano até que andou bem, depois já não andou bem mais. Era muita gente, muitas ideias para pensar. Tipo, nós aqui, era 67 famílias. Tinha aqueles que realmente trabalhavam, que era por setor, né, que a gente fazia. E tinha aqueles outros que não trabalhavam. E aí? Nós não estamos preparados na educação para trabalho coletivo. É difícil. Tu lida com um cidadão que veio lá de Cruzalta, outro que veio lá de Birubá, outro que veio aqui da fronteira, né. Nós era um grupo. Nós era um grupo de sete famílias. Trabalhamos três anos juntos, depois achamos que era melhor ficar cada um na sua propriedade, né. Os objetivos das pessoas, a partir do momento que vão para cima da terra, não são mais os mesmos. Com relação a o que produzir, aonde chegar. No acampamento, o pessoal se coopera em torno de um objetivo, que é conquistar a terra. Aí depois, quando vem para o assentamento, o objetivo principal é poder produzir, né. E aí as pessoas, conforme as afinidades, né, desenvolvem cooperação nos assentamentos. A gente sempre imaginava coisas melhores no assentamento, que depois que cruzasse, que seria uma passagem de um rio com dificuldade, com a canoa furada, tirando a água, mas que nós íamos chegar do outro lado. E é o que aconteceu com nós, com muita dificuldade. Porque nós era, as três famílias, nós se juntamos, na casa, essa parceria que nós temos hoje, nós fizemos elas para ir acampar. Elas já vêm desde o acampamento. Lá atrás, há dez anos atrás, nós já fizemos essa parceria com a família, né. Que nós iríamos acampar, iríamos tirar a terra junto, ficar perto do outro e continuar trabalhando junto. Isso é até onde e até quando, né. Mas a gente tentou se construir isso lá atrás, há dez anos atrás. Eu, no caso, particularmente, estou insistindo nessa tecla de parceria. É uma coisa que eu já tive de meu pai, é uma coisa de herança. Meu pai já procurou que os filhos sempre trabalhassem em parceria. E hoje, na parceria, a gente está conseguindo ter as ferramentas necessárias. Ter uma carroça, uma trilhadeira, ter os meios para você poder trabalhar para o mais importante, a ferramenta mais importante que a gente tenha na propriedade. Mas eu, particularmente, acho uma coisa boa, que venha a se somar, né. Como diz outro só, a união faz a força e a força faz o poder. É uma encomenda no mercado da cidade e a gente tem que preparar. Ele pediu que entregasse segunda de manhã, motivo que nós temos hoje trabalhando, né. Quanto senhor vende manjaca? Até me surpreendi o dia que ele veio oferecer, porque, olha, são poucos. O senhor lá, vai lá. Poderia vir, a gente não precisava nem estar comprando a maioria das mercadorias. Batata doce mesmo, a gente compra de São Lourenço. É o que eu tenho agora, hoje. Tem uma cenoura bonita, deixa eu lhe mostrar. Solta! Foi, talvez, posto bastante dinheiro para os assentados e falta de informação. Esse pessoal aí, ó, plantou pêssego, pera, uva, mas não sabe o que fazer. Se tivessem noção, como eu digo, fariam uma estufa. Eles conseguiriam ter tomate, milho, pimentão, todo o tempo, não só no verão. O produto chega mais fresquinho no mercado, né, o consumidor é beneficiado com isso. 85 mil. Ah, 95 mil. No momento que produzir no local, não tem custo de transporte, não tem uma série de... Não tem intermediário. Então, automaticamente, eles têm que colocar o produto um pouco mais barato. Ah, aqui é. Na sexta-feira, eu começo a cortar preço para a segunda. Então, quando o produtor me procura aqui, eu já tenho a base de preço na Seasa. Sempre procuro o quê? Não pago o teto da Seasa, pago um pouco menos, mas também não é exagerado a menos, porque eu também não posso matar o produtor. É o mesmo preço, tá? Mesma condição, assim? Mesmo preço. Tá? Então, não baixa, não. O senhor me paga com gasolina, se o senhor não me pagar com gasolina, não tem problema. Eu te pago o dinheiro vivo. Não, tá vendo? E aí tu compra a gasolina de mim de novo. Fizemos aquela troca, né? Ah, é tudo sobre relações, relação pública, porque eu tô na frente da rodoviária e a maioria dos produtores pega um ônibus ali, então a gente sempre no posto de gasolina, a gente fez amizade com os pessoal da pecuária, da agricultura, tudo isso. Então a gente se relacionou dessa maneira, proporcionou a fazer esse negócio. Até parece que é feijão novo, né, senhor? É, lógico que a gente não pode querer pagar muito barato porque aí tira o incentivo. A gente tem que pagar o valor exato que vale as coisas. Porque existe uma balança no comércio, existe um índice aí quanto é que vale. Olha, tem bastante caminhos pra gente poder até preparar o produto, se organizar, né? É a mãe que trabalha, é o pai que trabalha, é a... Desde a criança mais pequena tá contribuindo pra preparar a mercadoria. Tô pegando o mesmo preço, mais ou menos, do Fome Zero. Com uma diferença, o Fome Zero, eu chego e descarrego tudo num lugar. E na rua eu tenho esse trabalho e esse tempo que eu perco aí, umas duas, três horas a mais também, chegando num lugar e no outro, né? Única! Única!